Eu vou tentar lembrar, mais ou menos, de uma forma bem rápida, o que a gente viu na aula passada, deixa eu colocar aqui na tela, ok? Nós falamos sobre a evolução do pensamento econômico, como foi que surgiu essa preocupação acerca do tema economia, da ciência econômica. Então, nós partimos desde a antiguidade, não foi? Deixa eu colocar aqui que foi a parte principal da aula. Desde a antiguidade, passamos aí pelas doutrinas chamadas mercantilismo, fisiocracia, até chegarmos na escola clássica da economia. Então, lá no mercantilismo, nós vimos aí aquela questão que uma nação considerada rica e poderosa era uma nação que tinha um grande estoque de metais preciosos. Era a época das grandes navegações. Aqui, né, existia essa preocupação com acúmulo de metais preciosos. E o Estado, ele influenciava muito nas atividades econômicas. Inclusive, né, eu comentei aqui que foi o Adam Smith que criou esse termo mercantilismo quando ele começou a estudar, né, o que aconteceu aí durante esse século XVI, né? Ele que batizou, ele que deu esse nome de mercantilismo. Mais tarde, no século XVIII, a fisiocracia, lembra que foi aquela escola de origem francesa, né, fundada por François Cuesné, que era um médico, médico francês, né, que inclusive ele era o médico da corte de Luís XV, né? Então, ele deixou aí um grande legado até nos termos econômicos que a gente usa hoje em dia, né? Eu falei pra vocês que muitos dos termos que a gente fala veio da medicina e vem dessa época aí da fisiocracia, né? Fluxo circular de renda, sistemas econômicos, é como se fosse sistema circulatório, né? Então, vem dessa época essa atribuição dos termos da medicina para a economia. E aí, nós conhecemos o nosso famoso Adas Meach, considerado o pai da economia moderna, que foi muito influenciado por essas ideias dos fisiocratas, né? Então, em determinado momento da vida dele, ele era um escocês, ele teve que morar na França. E ali, ele foi muito influenciado por essas ideias da fisiocracia. Lembrando que, para a fisiocracia, a origem da riqueza estaria na terra, né? Não mais os metais preciosos, como diziam lá os mercantilistas. E outra ideia importante aqui da fisiocracia é que eles eram contrários à intervenção do Estado na economia, criando o termo laissez-faire, que até hoje é o símbolo das ideias liberais. Então, o Adas Meach, quando ele vai para a França, ele estuda esses teóricos aí, com essa visão, com essa linha de pensamento acerca da não intervenção do governo na economia. Ele pega aquela ideia da lei da natureza, que os fisiocratas falavam, e transforma no famoso conceito da mão invisível, que é um termo até hoje conhecido, né? O que é mão invisível? Seria aí o próprio mecanismo de mercado, né? O mercado agindo. Se um produto está escasso, o preço dele vai aumentar. Se o preço do produto está alto, os empresários vão se mobilizar para fabricar mais daquele produto, né? Mais ou menos foi o que aconteceu, por exemplo, com álcool em gel agora no início dessa pandemia. O álcool em gel, o preço subiu bastante, por quê? Subiram das prateleiras, né? Muita gente começou a comprar, aumentou a demanda, a quantidade ofertada no início continuou a mesma, e aí o que naturalmente acontece? O preço aumenta. Quando o preço aumentou, outros empresários se interessaram em começar a fabricar e a ofertar o álcool em gel. Eu me lembro que até as farmácias de manipulação começaram a fabricar álcool em gel, porque realmente era muita demanda e a oferta não era o suficiente naquele momento. Então, o preço alto vai influenciar os empresários para quererem ofertar mais daquele produto, e daqui a pouco aquele produto que estava escasso não fica mais. Então, isso, essa movimentação do comércio em torno desse mecanismo de preços, era o que o Adam Smith chamava de mão invisível. E para ele, não era necessária a intervenção do Estado na economia, porque qualquer problema que houvesse na economia, o próprio mercado iria resolver. Então, ele dizia que a economia era autoajustável. Qualquer problema, o próprio mercado vai se movimentar e aquele problema será solucionado. E o Adam Smith abriu o que a gente chama de escola clássica da economia. Nós vimos aqui vários autores que escreveram nessa mesma linha de pensamento, como o Davi Ricardo, que inclusive, para alguns historiadores, ele é considerado o maior economista dentre os clássicos, apesar de o Adam Smith ter iniciado a escola clássica, o Davi Ricardo tem extrema importância. Ele desenvolve a teoria do valor-trabalho e, principalmente, a teoria das vantagens comparativas. E aí nós vimos que, sem querer, o Davi Ricardo, acho que por isso que ele é considerado o mais importante, é porque ele dá origem a duas correntes que existirão mais lá na frente, que são a teoria neoclássica e o marxismo, a teoria tão famosa, a teoria marxista. E nasce aqui com as ideias de Davi Ricardo. Quando ele desenvolve essa teoria do valor-trabalho, que dizia, olha, o valor de um bem se dá pelo custo de produção. Era isso que ele queria dizer. E o Marx, ele pega essa ideia e cria aquele conceito de mais-valia que nós falamos aí na aula passada. Também é um tema aí que dá muito pano para a manga, né? Então, vimos outros teóricos da escola clássica, John Stuart Mill, seu livro, foi o principal livro-texto usado no estudo da economia aqui nesse período. O Jean-Baptiste Sé, que criou a polêmica Lei de Sé. Vocês lembram da Lei de Sé? Que dizia, a oferta cria a sua própria procura. Ou então, ele queria dizer, né? Tanto o Sé como o Davi Ricardo, ele também concordava com essa ideia. Que as empresas deveriam ofertar. O comerciante, ele tinha que ofertar. E a partir daquela oferta surgiria a demanda. Eles acreditavam piamente nisso. O único aí que vai discordar é o Thomas Maltos, que foi o último economista clássico que nós estudamos. Então, ele é o único aqui desses aqui que nós estudamos que ele começa a pensar, a duvidar dessa Lei de Sé e dizer que não faz muito sentido. Tanto que, mais tarde, o Keynes, quando surge, ele foi bastante orientado aí pelo Thomas Maltos. Ele pega aí essas ideias do Thomas Maltos, principalmente no sentido em que ele não acreditava na Lei de Sé. Então, veja, o Thomas Maltos, ele é importante, ele é sempre citado, porque ele foi o primeiro economista a estudar sobre população. Então, ele tinha aí um grande receio de que não haveria alimentos para todo mundo. Ele observava a produção de alimentos e observava o crescimento populacional. E ele dizia, olha, vai chegar um momento em que não teremos alimento para todos. Graças a Deus, isso não aconteceu, né? Muita coisa mudou, né? Quer falar, Rebeca? Não. Ah, tá. Graças a Deus, tá certo, né? Então, graças a Deus, tudo que ele previu, o caos que ele previu, não aconteceu. Houve mudanças na sociedade, a mulher começou a trabalhar, começou a estudar, inventaram os métodos contraceptivos. E a própria indústria de alimentos, a produção de alimentos, houve uma revolução tecnológica. E essa produção aumentou, né? Então, nesse sentido, o Malthus errou. Mas ele acertou quando ele não acreditou na lei de Cé. Ele já começou ali a desconfiar. Essa lei de Cé não é garantida. E aí, mais tarde, surge, então, a escola neoclássica, que, na verdade, foi um aprofundamento nessa ideia de que o Estado não precisava intervir na economia. Eles continuavam acreditando nisso. que o próprio mercado, ele era autoajustável. Qualquer problema que existisse, ele mesmo iria resolver. E aí, nós temos um aprofundamento da microeconomia. Vejo que aqui, nesse momento da história, desenvolve-se muito o estudo da microeconomia, que é uma área de estudo que a gente vai começar a falar na semana que vem. Eu estava olhando o plano de ensino de vocês, né? Eu até me confundi um pouco. Eu já achei que já seria hoje que a gente ia entrar na microeconomia. Mas hoje a gente vai continuar nesse estudo da história. Vai ser bem interessante. Porque é interessante falar de história. Então, aqui na escola neoclássica, houve um aprofundamento dessa teoria microeconômica, que nós vamos começar a falar na semana que vem. Então, nós temos aqui os principais que fundaram, William Jevons, Colmanger, Léo Vauras. E a obra de maior repercussão aqui foi do Alfred Marshall. Vejo que até então, os alunos de economia estudavam o livro do John Stuart Mill. E quando chega aqui, esse livro é substituído pelo livro Princípios de Economia, de Alfred Marshall. Então, até metade do século XX, é esse o livro que os estudantes, quem queria se aprofundar aí na economia, acabava estudando aí nas suas faculdades. Bom, nós vimos aqui a divisão dessa escola. Foram três principais escolas neoclássicas, a Austríaca, Lausanne e de Cambridge. Lembrando aí que o Vauras, que foi da escola de Lausanne, ele tem uma contribuição muito importante, porque ele foi um matemático. Vejam que é nesse momento aqui da história que a matemática começa a se juntar com a economia. Tudo aquilo que era apenas teoria começa a ser confirmado na matemática. E até hoje, até hoje, existe essa relação muito íntima entre a economia e a matemática. Inclusive, eu passei na aula passada um trecho daquele filme Uma Mente Brilhante, vocês lembram do John Nash? O John Nash era um matemático. E ele desenvolveu a teoria dos jogos, que é muito importante para a economia. E ela é estudada dentro da microeconomia. Então, aqui nesse momento, o Vauras, que foi um matemático, ele começa a incorporar esse estudo da matemática na teoria econômica. E aí, nós paramos no evento histórico. Hoje a gente vai se aprofundar, tá bom? Hoje não, né? Eu não sei se vai dar tempo de falar hoje, tá? Mas a ideia é a gente se aprofundar aí nessa crise de 29. Conhecer quais foram os fatores que levaram a essa tão famosa crise de 29. E aqui nessa aula 2, nós vimos que ela foi de fundamental importância no sentido de mudar toda a teoria econômica, né? Mudar a forma de se pensar. Porque é a partir da crise de 29 que acaba com aquela ideia de que o mercado é autoajustado, né? Não é bem assim que funciona. Porque a crise de 29, ela só começou a ser superada com a intervenção do Estado na economia. Nós vimos lá nos Estados Unidos, ocorreu o famoso New Deal, né? Que foi uma série de ações do governo no sentido de tirar o país daquela crise. Então, aqui nesse momento histórico, ele é um divisor de águas, né? Antes da crise, vigorava aquelas ideias dos clássicos e neoclássicos. O Estado não precisava intervir na economia. E quando chega a crise, surge uma nova teoria que nós chamamos de teoria keynesiana, né? A partir desse economista aí, chamado John Maynard Keynes. Ele publica seu livro, vejo que a publicação data de 1936, Teoria Geral do Emprego, dos Juros e da Moeda. E, na verdade, pessoal, toda a década de 30 foi uma década de crise, tá? A crise, ela não acabou assim de uma hora para outra, não. Alguns registros que falam sobre essa crise de 29, registros históricos, inclusive, falam que aquilo que os empresários tinham demorado 10, 13, 14 anos para construir, aquilo ruiu, né? Aquele grande império ruiu da noite para o dia. E eles levaram muitos anos para poder reconstruir, né? Para poder voltar aquele ciclo de riqueza que os Estados Unidos estavam vivendo na década de 20, né? Inclusive, eles chamam de os loucos anos 20. É muito interessante, quando a gente estuda a história, que os Estados Unidos, eles estavam no auge quando chegou essa crise. E realmente foi um baque, né? Mas é nesses momentos ruins da nossa vida que surge o aprendizado. Então, nós aprendemos. Toda a sociedade, toda a comunidade científica aprendeu com a crise de 29. Não que tenha invalidado a teoria clássica e neoclássica, tá bom? Não é que invalidou. A ideia da mãe visível, ela ainda existe, né? Hoje em dia, o que existe é o debate, né? Até que ponto o governo deve intervir na economia. Hoje nós já sabemos que essa intervenção, ela é fundamental, né? E aí o debate se dá até que nível, né? Até que nível o governo vai interferir nessa economia. Então, o Keynes aqui, ele foi fundamental para que o mundo superasse essa crise de 29. Nós vimos aqui os debates teóricos que surgiram aqui a partir da ideia de Keynes, principalmente a ideia de aceitar a intervenção do Estado na economia. E, por fim, nós vimos aqui esse gráfico, né? Que tentou aí resumir toda a ideia da O2, tá? De um lado, os mercantilistas, do outro, os fisiocratas, porque eles antecederam a escola clássica de Adam Smith, né? Então, primeiro, os mais antigos mercantilistas, né? Que diziam que a riqueza de uma nação estava nos metais preciosos. E aqui havia uma forte intervenção do Estado nos assuntos econômicos. Por outro lado, os fisiocratas, século XVIII, pra eles a terra é que era fonte de riqueza. E eles não acreditavam que era necessária a intervenção do Estado na economia, né? E aí, a partir dessa ideia dos fisiocratas, o Adam Smith analisa todo esse período anterior, ele quem batiza, né? Esse nome mercantilista, ele que dá esse nome. E a partir dele, nós temos aí dois importantes teóricos que foram o David Ricardo e o Maltz. O David Ricardo foi importante porque, sem querer, né? Apesar da teoria das vantagens comparativas que ele desenvolveu, ela realmente é muito importante, mas também porque, sem querer, ele deu origem à corrente neoclássica, representando aqui por Marchand, de Roche, e aos marxistas, né? Então, acabou dando origem por isso que ele tem sua importância. E, por outro lado, Maltz, né? Que tinha estudado população lá na época da escola clássica, ele influenciou o Keynes no sentido que o Keynes também não acreditava na veracidade da lei de Sé, né? Ambos ali concordavam que essa lei de Sé era furada, né? Assim que funciona. Não é toda oferta cria sua demanda. Pelo contrário, um empresário, ele deve observar a demanda. E a partir da demanda, sim, é que você faz a oferta, tá? Então, essa ideia aí surge com Keynes. Nós vimos as abordagens alternativas, né? O que que seria isso? Foram correntes paralelas, digamos assim, o que eu acabei de explicar até a parte da teoria keynesiana, é como se fosse a teoria principal, a teoria econômica principal. Mas, fora ela, surgiram as críticas, né? Então, algumas correntes aí criticaram essa teoria econômica e nós demos um destaque aqui aos marxistas e aos institucionalistas. E aí, no período recente, nós vimos aí que contribuiu bastante para o desenvolvimento dessa ciência, né? Da economia enquanto ciência, a instituição do Prêmio Nobel de Economia. Inclusive, o John Nash, né? Que foi um matemático, vocês viram lá o trecho do filme Uma Mente Brilhante, ele ganhou um Prêmio Nobel de Economia quando ele criou a teoria dos jogos, né? Então, a teoria dos jogos, ela é sensacional, ela é muito interessante, ela fala muito sobre jogos competitivos, sobre o mercado, uma situação de monopólio, de duopólio, como é que as pessoas competem, né? Nesse mercado. Então, realmente, a teoria dos jogos, ela é fantástica. Pessoal, então, na aula 3, o que é que nós vamos, nós temos aqui como propósito para a aula de hoje. Provavelmente, a gente não vai conseguir até o final dela hoje, tá? Ela é muito longa, mas ela é muito rica em fatos históricos, acredito que vocês vão gostar disso. E aí, aula que vem, ainda a gente deve concluir e começa a parte da microeconomia, tá? Então, semana que vem, a gente vai concluir essa aula, porque ela é muito extensa, e ao mesmo tempo, a gente já vai iniciar a nossa conversa sobre a microeconomia. O que é que nós temos preparado para discutir na aula de hoje? Vamos lá. É uma parte 2, né? Dessa evolução do pensamento econômico. Na aula anterior, nós fizemos o quê? Um breve retrospecto sobre a evolução da teoria econômica, né? Como ela evoluiu desde a antiguidade até o período recente. E na aula de hoje, pessoal, nós vamos entrar aí, realmente, no túnel do tempo, né? Vocês viram que na aula passada a gente citou fatos históricos, mas citou por alto. Hoje a gente vai fazer uma análise mais aprofundada desses fatos históricos. E aí a gente vai tentar relacionar como esses fatos históricos combinam com o que a doutrina econômica falava naquela época. Ou seja, vamos relacionar a aula 3 com a aula 2. Então, quais são os dois principais eventos que nós vamos falar nessa aula de hoje? A Revolução Industrial, porque realmente ela revolucionou, ela mudou a sociedade, né? Então, ela foi um marco na história. E outro grande marco, a Grande Depressão. São temas que estão correlacionados? Sim, tá? A gente vai observar na linha da história que uma coisa tem a ver com a outra. E é claro, a gente vai falar sobre os antecedentes, o que aconteceu antes de chegar na Revolução Industrial, e o que aconteceu depois da Revolução Industrial. E também vamos falar sobre o que aconteceu antes da Grande Depressão e o que aconteceu depois da Grande Depressão. Aí eu lanço o desafio pra vocês, né? Peguem aí o caderno, a caneta de vocês. Inclusive, essa é a primeira questão do exercício, da atividade que eu deixei, tá? Peço até desculpa pra vocês, porque ficou uma atividade com bastante questão, são dez, mas é porque realmente a aula é rica em conteúdo, tá? Eu sei que vocês vão adorar responder essa atividade. E aí, vocês fazendo isso, pegando o caderno agora, vocês já vão responder a primeira questão lá da atividade, tá? O que a gente vai fazer? Enquanto eu for narrando esses momentos aí históricos, bem relevantes, vocês vão tentar traçar aí, faz um rascunho no caderno de vocês, uma linha do tempo. Vocês vão traçar essa linha do tempo, tá? E, ao mesmo tempo, relacionando com os fatos históricos que nós falamos, né? Na aula passada, sobre as doutrinas econômicas que nós falamos na aula passada. E a gente vai fazer, procurar fazer a relação, né? Olha, nesse momento aqui, vigorava o mercantilismo, né? Nesse momento aqui, era a fisiocracia. Nesse daqui, era a escola clássica, tá bom? Então, é assim que a gente vai fazer pra gente não se perder na aula de hoje, fazer aí a relação entre a aula 2 e a aula 3. E uma dica, olha só, uma dica aí pra quem gosta de trabalhar com dados históricos, né? Geralmente, os historiadores usam muito essa unidade de tempo, né? Assim, século XVIII, né? Século XIX, século VI, século VII. E, às vezes, a gente fica na dúvida, né? Século VII, né? Foi em que ano mesmo? E aqui eu coloquei pra vocês, só pra título de curiosidade, a dica também vai ajudar vocês a relacionarem, né? Essas doutrinas econômicas aos fatos históricos, em como a gente faz essa transformação, tá? De ano pra século. Não sei se vocês já sabiam disso. Geralmente, nas aulas de história, os professores, né? Façam essa dica. Mas, às vezes, a gente esquece, né? Ele pode até passar, às vezes, a gente esquece. Então, a dica é o seguinte, olha. Por exemplo, o ano é 1700, né? Então, quando acontecer assim, quando um ano terminar com os dois últimos dígitos, zero, né? 1700, 1600, o que a gente vai fazer? A gente exclui esses dois zero, né? E aí eu considero os dois primeiros dígitos. Então, se é ano 1700, o século é o século 17, ok? Então, quando terminar em dois zeros, é fácil, tá? É só pegar os dois dígitos da frente e aquele vai ser o século. Agora, né? O que a gente vai mais observar aí é quando não termina em dois dígitos zero no final, né? Quando não for 1700, 1500, 1600. Como é que a gente vai transformar pra século? Aí vai ser da seguinte forma. A gente vai excluir os dois últimos dígitos, por exemplo, aí tá 1895, né? Então, que século pertenceu aí esse ano? A gente corta aí esses 95, são os dois últimos dígitos, e o que sobrar na frente, a gente soma com um. Olha só que interessante. Então, 18 mais um, século 19, tá? Por que que isso acontece, né? Por que que dá um trabalhinho a gente fazer essa interpretação? Ela não é tão simples assim. É porque um século, ele conta até o primeiro ano do outro, né? Então, por exemplo, o último século, ele foi até o ano 2000, e só a partir de 2001 que nós entramos no século 21. Então, é interessante a gente fazer essa transformação de ano pra século, até pra gente ter uma ideia melhor, né? Combinar aí as doutrinas econômicas com o que estava acontecendo na história naquele momento. Ok? Combinado assim? Gravem aí a dica, vocês podem precisar. Vocês querem tempo pra copiar? Não? Ok. Já me dei só o que aí quando terminar, que a gente dá... Pode ser, Amanda? A Rebeca ainda tá anotando, né, Rebeca? Já? Já, professora. Ok. Então, vamos lá. Preparados pra gente voltar no túnel do tempo? Vamos lá? Pronto. Olha só de onde começamos. Feudalismo. Por que nós começamos a partir do feudalismo? A gente tem que compreender quais foram as bases da Revolução Industrial. Então, por isso que a gente começa falando sobre o feudalismo, né? Então, aqui nós temos o período de tempo em que ocorreu o feudalismo. Então, ele tem início no século V, ano 1476, depois de Cristo, a partir do fim do Império Romano, né? Então, nós temos aí a queda do Império Romano, surge aí uma nova era, né, que a gente chama de feudalismo. E esse feudalismo, ele é dividido em dois momentos, tá? Nós temos a chamada, dentro do feudalismo, nós temos a chamada Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, né? Então, na Alta Idade Média, quando há essa queda do Império Romano, começa esse período da Idade Média. Do século V ao século X, nós temos a formação e o ápice do feudalismo, por isso que a gente chama de Alta Idade Média. e a partir do século XI até o século XV, nós temos o período que a gente chama de Baixa Idade Média, por quê? É o momento em que esse feudalismo, ele começa a entrar em crise e é o momento que começa aí a transição, tá? Do feudalismo para uma sociedade que a gente considera pré-capitalista, que é a sociedade que vai dar origem à Revolução Industrial. Então, olhando aqui com mais detalhes, né, o que que foi o feudalismo? Aqui nós temos a definição do feudo, com certeza vocês devem lembrar das aulas de história, né, talvez não com tanto detalhes, né, mas o que que era, o que que vinha a ser um feudo, né? O feudo consistia em apenas uma aldeia e várias centenas de acres de terra arável que a circundavam e nas quais o povo da aldeia trabalhava, né? Então, era um grande, né, pedaço de terra, né, e esse pedaço de terra, ele era dividido. Tinha o manso senhorial, o manso servil e o manso comunal, né, ele era dividido aí nessas três partes. O manso senhorial seria o lugar em que os castelos eram construídos, né, então, construía ali o castelo, o senhor feudal morava ali nesse manso senhorial, e na outra parte, que a gente chama de manso servil, era onde esses camponeses trabalhavam, né? E as áreas comuns, né, eram comuns aí a todos. Então, ele era basicamente aí dividido, era uma grande área territorial, dividida aí em três partes. Aqui nós temos a composição, a estrutura da sociedade feudal, né? Então, vejam que era uma sociedade que as pessoas não mudavam, né, de status. Se você nascesse camponês, com certeza você iria morrer camponês, tá? A não ser que você se casasse com alguém da nobreza, né? Seria aí uma possibilidade. Mas, fora isso, né, você, né, realmente iria morrer camponês. Então, era uma sociedade em que as pessoas não tinham, né, capacidade aí de mudar de status, e ela era principalmente dividida em três camadas sociais, né, que seria aí, no topo da pirâmide, o senhor feudal, né, que seria aí o dono desse território, o dono dessa terra. Abaixo dele, né, viriam aí, na verdade, duas classes, o clero e a nobreza, né? Então, logo abaixo do senhor feudal, nós tínhamos aí essas duas alas, né? O clero, ele tinha uma responsabilidade, que na verdade, tinha a ver com o espiritual, né, era prestar auxílio espiritual, e a nobreza, a responsabilidade dela era a proteção militar. Dentro dela, alguns historiadores ainda dividem, olha, tinha o alto clero e o baixo clero, a alta nobreza e a baixa nobreza. Mas quem realmente sustentava toda essa estrutura era a base da pirâmide composta pelos servos ou pelos camponeses, né? Aqui nós também temos diferenças entre esses servos e camponeses. Alguns tinham situação pior do que outros, né? Então, tinham os fronteiriços, os aldeãs, os servos, né? E os vilões. Esses vilões seriam aí melhorzinhos, né? Um pouquinho. Tanto que ele está aí quase chegando ao segundo patamar da pirâmide, né? E aí, quem vem próximo, né, depois dos vilões, vocês observem aí que tem os guerreiros que fazem parte da baixa nobreza. Esses guerreiros, eles eram de extrema importância aí nesse período, né? Porque nessa época, você ter terras era algo fundamental, né? Então, tinha que ter terras, né? Eles plantavam ali. Vejam que antes de começar esse período, as pessoas moravam em cidades. Quando começa a Idade Média, quando começa o feudalismo, há uma movimentação de pessoas para as áreas rurais, para dentro dos feudos, tá? E aí, os guerreiros, eles têm aí um desempenho, né? Um papel fundamental que é justamente em auxiliar nessa disputa por novos territórios. Por isso que eles eram bem remunerados, né? Então, se você, de repente, nascesse camponês, você poderia aí se arriscar a ser um guerreiro que também era uma atividade que chamava atenção, já que tinha aí uma certa ascensão social, né? Que era muito difícil acontecer na época aqui do feudalismo. E tinha uma relação bem interessante quando a gente fala de terra, vocês viram aí que no feudalismo a posse da terra era muito importante. Então, nós temos aqui o político, um sistema político feudal em que haviam os chamados suzeranos e os vassalos, né? Suzeranos eram aqueles que eram donos da terra. E os vassalos eram aqueles que recebiam a terra. Às vezes, pessoal, um rei, por exemplo, ele era vassalo de outro rei, podia acontecer, tá? Na verdade, quando a gente estuda o feudalismo, a gente procura identificar características semelhantes de vários feudos, mas a realidade podia mudar um pouquinho de um feudo para o outro. E, dependendo do feudo, por exemplo, aquele senhor feudal, ele era vassalo de outro senhor feudal, né? Um rei tinha doado a terra para outro que chegava nele, ele era o senhor feudal, e ele passava a terra para o outro. Então, embora, né, ele estivesse na figura de vassalo perante aquele rei que tinha passado a terra para ele, mas para quem estava abaixo dele, ele era o suzerano, né? Então, essa relação, ela era a relação que mantinha ali as relações políticas dentro do sistema feudal. O suzerano era quem concedia a terra e dava proteção jurídica e militar ao vassalo. E, por outro lado, o vassalo recebia a terra e prestava esse auxílio militar suzerano. Eram obrigações mútuas, né? Então, existia ali um juramento de fidelidade entre os dois, o suzerano e o vassalo. Outro aspecto importante que a gente tem que, né, frisar aqui quando a gente fala de feudalismo é com relação às relações serviço, né? Então, vejam, os senhores feudais, aqueles que estavam lá no topo da pirâmide, eles tinham obrigação apenas de proteger os servos, pronto, né? Então, ele concedia a terra e falava, olha, você pode trabalhar aqui, eu te dou proteção. Por outro lado, os servos tinham muito mais obrigações, né? Então, os servos, quando eles ficavam, se estabeleciam ali naquele território, eles deveriam pagar uma série de impostos, de taxas para esse senhor feudal, né? As principais aqui, a corveia, o que seria a corveia? Era quando esse servo, esse camponês, ele tinha que trabalhar, quer dizer, ele, né, imaginem aí uma jornada de trabalho, né? O dia tem 24 horas, ele tinha que pegar das 24 horas, separava a hora que ele tinha para dormir, devia ser pouco, né? E aí, do que sobrava, quando ele não estava dormindo, ele estava trabalhando. Desse tempo que ele estava trabalhando, metade do tempo, ele estava trabalhando para pagar a corveia, ele trabalhava no manso senhorial, ou seja, naquela terra onde estava o castelo, né? Que era a terra lá do senhor pendal. E a outra metade do tempo, ele trabalhava para ele, fazendo uma agricultura praticamente de subsistência, tá? Então, nesse início aí do feudalismo, no início da Idade Média, a produção agrícola era muito baixa. E aí, praticamente, eles só trabalhavam, só plantavam para se manter, né? Uma agricultura aí de subsistência. Então, eles pagavam a corveia, que era esse momento que eles tinham que se dedicar ao trabalho nas terras lá do senhor feudal, tinham que pagar a talha, que era o quê? De tudo que eles produziam na terra deles, uma parte eles tinham que dar para o senhor feudal. A banalidade também era uma outra espécie de imposto, que era quando ele utilizava os utensílios do senhor feudal, né? Imaginem, uma pá, uma ferramenta, quando ele tinha que usar esses utensílios, ele pagava a banalidade. A captação, que era o imposto anual, né? Era cobrado por pessoa, por cabeça, por isso que esse nome é captação, e é assim mesmo, tá? C-A-P-I, tá? Isso não tá errado, não, é assim mesmo que se escreve. Captação era o nome desse imposto, que era cobrado anualmente. E Eriot, né? Que seria aí um imposto pago, isso daí seria o ápice da exploração dentro desse sistema feudal. Era tipo assim, o chefe da família morreu, né? E aí o filho, para assumir aquela área de terra, que na verdade não era dele, né? Era arrendado ali para ele trabalhar, o filho, para ele poder assumir, ele tinha que pagar esse Eriot, né? Seria, ou seja, para ele assumir aquela bronca ali do pai dele, ele ainda tinha que pagar, né? Então seria aí o ápice da exploração dentro desse sistema feudal. E aí é importante que a gente comece a pensar do ponto de vista desse camponês. Ele era uma pessoa explorada, ele era um escravo? Não, ele não era um escravo, tá? A gente não pode considerar que o trabalho dele era um trabalho escravo. Existem diferenças, né? Então o escravo, por exemplo, uma das diferenças era que o escravo ele podia ser vendido sozinho. Já o camponês não, o servo não. O servo, ele estava conectado àquele pedaço de terra. Se aquele pedaço de terra fosse vendido, ele iria junto, né? O lance dele era com a terra, a ligação dele era com aquele território. Então, embora sejam situações muito parecidas, né? Mas não são a mesma coisa. Existiam ainda os escravos que estavam em situação pior do que a desses servos. E aí é importante a gente começar a pensar, né? Como era, como vivia, na verdade, eles sobreviviam, sem quase nenhuma chance de ascender aí a essa classe social. E eles quase não tinham acesso a dinheiro, por exemplo, né? A metade preciosa. isso daí era coisa que realmente estava muito longe da realidade deles. E eles viviam em péssimas condições de vida, tá? Viviam no campo, em choupanas, né? Uma casinha ali caindo os pedaços. E era assim que ele vivia, tá? Não tinha ali uma expectativa de melhoria. Na Idade Média, poucos tinham capital para aplicar. Vejam que o dinheiro ali não circulava. O camponês, ele era encarregado de fazer tudo para ele mesmo. Então, se ele precisasse de uma roupa nova, ele tinha que saber costurar também. Ele dava um jeito, comprava o tecido, e aí ele ia lá e ele mesmo tinha que costurar. Se ele precisasse de um sapato, ele também iria fazer esse sapato. E assim por diante. Então, ele tinha que suprir todas as suas necessidades. Logo, o dinheiro não circulava. Quem tinha dinheiro nessa época, né? Já que o dinheiro não estava na mão dos camponeses, né? Esse recurso, esse ouro, essa prata não estava na mão dos camponeses, passava longe. Com quem estava, então? Então, nós temos aqui a igreja, né? A igreja, vejam que ela é importante aqui porque ela cobra o dízimo, né? O dízimo também faz parte aqui da rotina, né? O servo, ele também, se ele tivesse algum dinheirinho, ele tinha que pagar o dízimo. Os nobres, eles também tinham, né? Um capital. Os padres, os guerreiros, né? Essa história de sair, se arriscar para disputar novos territórios, eles acabavam ganhando alguma coisa em troca. Só que esse dinheiro, ele não era utilizado, não tinha o que fazer com esse dinheiro, né? Imaginem aí a situação, né? Você ter dinheiro, mas não ter o que fazer. Me lembro uma época que eu comecei a dar aula, que eu fui professora da UEA, né? Nessa época, esse 2011. Só que eu trabalhava no interior, né? E no interior a gente meio que vive essa realidade. Naquela época que não tinha muito assim, tinha internet, mas não é como hoje, que você entra na internet, compra qualquer coisa, né? E chega na sua casa. Naquela época ainda não tinha tanta facilidade assim. E a gente tinha, né? Esse benefício de a gente ganhava bem, mas não tinha com quem gastar, né? A gente sempre comentava isso, era uma ótima oportunidade, inclusive, de economizar. Para mim, foi uma ótima oportunidade de economizar, né? Porque quando você mora numa cidade pequena, né? Que não tem muitos atrativos, não tem cinema, não tem shopping, e aí, naturalmente, você não vai gastar. E era mais ou menos isso que acontecia aqui durante a Idade Média, né? Só que era outra realidade, mas era mais ou menos assim. As pessoas não tinham com o que gastar. E começaram a acumular dinheiro, tá? Isso é muito interessante. Então, nesse primeiro momento aqui da Idade Média, esse capital, né? Que algumas pessoas tinham, era chamado um capital imativo ou improdutivo. Por quê? Ele não era aplicado, né? As pessoas não tinham com o que gastar. Não existia o capitalismo que existe hoje em dia, né? Hoje em dia, tudo que você imaginar tem para vender. Você entra na internet, quer olhar só o seu e-mail, aí já chega um monte de ofertas, de passagem aérea, né? No meu aparece muito de bolsa, sapato, roupa, né? E geralmente o próprio sistema já faz um filtro, né? O que você procura comprar, o que você geralmente compra, ele joga essas propagandas para você. Então, nessa época, não tinha nada disso. Ou seja, eles não tinham com o que gastar. Então, nos feudos, havia uma baixa circulação de dinheiro e poucas compras, já que eles eram autossuficientes, né? Os camponeses, se quisessem um sapato novo, eles mesmos teriam que fabricar, né? E assim sucessivamente. Gente, aqui nós tínhamos, nessa época, um obstáculo, vários obstáculos à formação do comércio. Primeiro, era com relação a essa escassez do dinheiro. O camponês, ele quase não pegava em dinheiro, era muito raro. A diversificação da moeda, vejam que cada feudo deveria ter uma moeda diferente, assim como pesos e medidas, né? Então, isso acabava dificultando o comércio. O transporte também era outro problema. transporte muito caro, precário, muito oneroso. E a agricultura, que era só de subsistência, tá? Praticamente, essa agricultura permaneceu de subsistência até o século IX, né? Por que eu coloquei o século IX? Porque foi o momento em que eles criaram o sistema de três campos, né? Que sistema seria esse? Eles pegavam aquela área de plantação, dividiam em três partes, e ali naquelas três partes, duas eles iriam plantar, produtos diferentes, como cevado e trigo, por exemplo. E a outra eles deixariam em descanso, tá? Então, eles inventaram esse sistema em que eles começaram a dar descanso na terra. E eles perceberam que a partir do momento em que eles começaram a dar descanso para essa terra, a terra começou a produzir mais. Então, eles faziam uma espécie de rodízio, né? Uma espécie de rodízio ali naqueles três campos, enquanto dois estão sendo usados, um fica descansando, né? E aí ia mudando, ia mudando ali as plantações. E isso já foi uma grande evolução nessa época. foi o momento em que a agricultura começou a produzir mais, né? Então, esse sistema de três campos, essa tecnologia, digamos assim, né? Começou a facilitar muitas coisas, começou a mudar muitas coisas daquele cotidiano. Então, a partir do século XI, vejam, quanto mais comida, né? As pessoas vão se reproduzir, vão se reproduzir mais, né? Era isso que o Maltos falava, né? O Maltos defendia lá um salário de subsistência, né? Então, cidadão, segundo ele, tinha que ganhar apenas o necessário para comer, porque se ele ganhasse muito, ele ia se reproduzir mais, né? Essa era a ideia dele. E, de fato, isso acontece aqui no feudalismo, né? A partir do momento em que cria essa tecnologia aí dos três campos, né? Tecnologia, entre aspas, né? Foi uma inovação na época. E a terra passou a produzir mais, houve um aumento populacional. e aí veio um momento muito interessante em que começaram a acontecer as cruzadas, né? O que que foram as cruzadas? As cruzadas, elas começaram a acontecer no século XI e duraram até o século XIII. E esses cruzeiros, né? Digamos assim, eram guerreiros cristãos que saíam cruzando ali o continente europeu, né? da Europa Ocidental até chegar à Terra Prometida, até chegar a Jerusalém. O objetivo deles era tomar Jerusalém, né? Era ocupar aquela Terra Prometida. Porque nesse momento aí da história começa a surgir, vejam que o cristianismo, né? É muito forte aí nesse momento. A igreja católica é muito forte. Mas, por outro lado, também começa a surgir o islamismo. E aí, eles ocupam, né? Para o islamismo, Jerusalém também é uma cidade sagrada. E eles ocupam Jerusalém. Então, os cristãos, eles começam, né? Esses guerreiros cristãos começam a sair ali daquela região da Europa Ocidental, cruzar o continente até chegar a Jerusalém com o objetivo de tomar aquele território. Eles não conseguiram, tá? Eles não conseguiram tomar aquele território. Foram anos aí, vocês viram, três séculos, né? Século XI até o século XIII de cruzadas. Eles não conseguiram alcançar seus objetivos, que era tomar Jerusalém. Porém, muitas coisas aconteceram em decorrência das cruzadas. Coisas muito interessantes. Então, para a gente relaxar um pouquinho, eu vou passar um vídeo, acho que tem 12 minutinhos, que ele vai resumir esse fenômeno, né? Digamos assim, tão interessante chamado de cruzadas. Vamos lá, compartilhar, abriu o vídeo aqui para vocês. Obrigado, �alin COMMISSIONES. Obrigado, TIA. E aí, tchau, TIA. E aí, tchau, TIA. E aí, tchau, TIA. As cruzadas foram expedições militares organizadas entre os séculos XI e XIII por autoridade da Igreja Católica e pelos nobres mais poderosos da Europa, com o objetivo declarado de libertar os cristãos e os lugares considerados santos que estavam em poder de povos muçulmanos. Em 1095, atendendo ao apelo do Papo Urbano II a que se iniciasse uma guerra santa contra os muçulmanos, os nobres cristãos organizaram as cruzadas e também tiveram como motivação o hábito guerreiro dos nobres feudais e o desejo de retomar importantes cidades comerciais que estavam em poder dos muçulmanos. De 1096 a 1270, acredita-se que a cristandade tenha organizado aproximadamente oito cruzadas, além de uma cruzada popular. Cada um teve suas próprias características e consequências. As cruzadas partiram da Europa Ocidental, em direção à Terra Santa e à cidade de Jerusalém, com o intuito de conquistá-las, ocupá-las e mantê-las sob domínio cristão. Estes movimentos também foram chamados de invasões francas, já que os povos locais viam estes movimentos armados como invasões e porque a maioria dos cruzados vinha dos territórios do antigo Império Carolíngio e se autodenominavam frango. O termo cruzada não era usado nessa época. Na época eram usadas as expressões peregrinação e guerra santa. O termo cruzada surgiu porque seus participantes se consideravam soldados de cristos, distinguidos pela cruz e suas roupas. As cruzadas eram uma peregrinação, em alguns casos uma forma de pagamento a alguma promessa ou uma forma de pedir alguma graça, e também eram consideradas uma penitência. No século VII, surgiu no Oriente Médio, uma religião também monoteísta, que conquistaria muitos adeptos com o passar dos séculos. O islamismo foi difundido através do profeta Maomé, e o seu crescimento criaria grandes embates com o cristianismo. No final do século XI, a religião já havia se tornado grande o suficiente para aclamar por seus lugares sagrados, que, no entanto, eram os mesmos lugares sagrados dos cristãos. A cidade de Jerusalém é o principal local sagrado para essas duas religiões monoteístas e também para o judaísmo. A ocupação da cidade, das regiões próximas que compõem a chamada Terra Santa, foi motivo de muitos conflitos entre essas religiões na Idade Média, e ainda é uma das causas da instabilidade no Oriente Médio. Antes da primeira cruzada, organizada por novos europeus, houve um movimento extraoficial, que ficou conhecido como Cruzada dos Mendigos ou Cruzada Popular. O monge Pedro reuniu uma multidão que incluía mulheres, idórias e crianças. A expedição até chegou ao Oriente, mas foi facilmente massacrada. A primeira cruzada oficial foi convocada pelo Papa Urbano II, que reuniu a nobreza europeia em 1095, para combater os infiéis que ocupavam a Terra Santa. No ano seguinte, os cruzados partiram para Jerusalém e tiveram sucesso, conquistando a Terra Santa, o Principado de Antioquia e os condados de Trípoli e Edessa. Algumas décadas depois, os muçulmanos conseguiram reconquistar a cidade de Edessa, o que motivou uma nova expedição, a segunda cruzada, entre os anos de 1147 e 1149. No entanto, não causou a mesma comoção da primeira e resultou em uma grave derrota, o que deixou profundo ressentimento no Ocidente. Décadas se passaram e, em 1187, o sultão Saladino obteve uma vitória esmagadora sobre os cristãos e Jerusalém, reconquistando a cidade para os muçulmanos. Em resposta, o Papa Gregório VIII convocou uma nova cruzada, que ficou famosa pela participação de três importantes dias da Europa. Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra, Frederico Barbarossa, do Sacro Império Romano Germano e Felipe Augusto, da França. A terceira cruzada, que ocorreu entre os anos 1189 e 1192, mais uma vez não resultou em vitória para os cristãos. Mas o rei Ricardo Coração de Leão conseguiu assinar um acordo de paz com o Saladino, permitindo a peregrinação dos cristãos com segurança até Jerusalém. Essas foram basicamente as mais populares. As cruzadas foram um fracasso em seu objetivo principal, que era de reconquistar a Terra Santa para os cristãos. Custaram muito caro para a nobreza europeia e resultaram em milhares de mortes. No entanto, essas expedições influenciaram grandes transformações no mundo medieval. Elas causaram enfraquecimento da aristocracia feudal, fortaleceram o poder real e possibilitaram a expansão do mercado. A civilização oriental contribuiu muito para o enriquecimento cultural europeu, promovendo desenvolvimento intelectual. Nunca mais Jerusalém foi dominada pelos cristãos, mas as movimentações ocorridas no trajeto para a Terra Santa expandiram os relacionamentos entre Ocidente e Oriente. Eu espero que você tenha entendido e compreendido um pouco mais sobre o movimento das cruzadas. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Um grande abraço e fique com Deus. Então, vocês viram aí o resumo, né? O que foram essas cruzadas? E no final, depois de tanta guerra, na verdade, não houve um sucesso no sentido de ocupar a Terra Santa. Mas, por outro lado, aconteceram algumas coisas interessantes em virtude das cruzadas, né? Primeiro, né? Essas cruzadas, elas promoveram intercâmbio comercial e cultural. Aqueles guerreiros, né? Quando eles cruzavam ali o continente, primeiro que eles fizeram ali um caminho, tá? Eles descobriram ali um caminho, como chegar da Europa Ocidental até Jerusalém. E, segundo, eles acabaram adquirindo hábitos diferentes. Eles começaram a conhecer sabores diferentes, né? Imagina, naquela época ali na Europa, eles só conheciam o sal. O sal era o único tempero, né? E o sal, ele era muito caro, né? Diga-se de passagem. Por isso que a palavra salário, né? Vem de sal. Porque o sal era considerado uma mercadoria muito cara. Quem vivia dentro do feudo, para ter acesso ao sal, era muito difícil, né? Ele realmente era muito caro. E o único tempero que eles conheciam era o sal. E quando esses guerreiros começam a sair da Europa Ocidental, né? E começam a viajar, começam a conhecer sabores diferentes, e isso passa a fazer muito sucesso, né? Isso cai ali no gosto deles, né? A pimenta, o cravo, o chá também, né? O chá passa a chamar muita atenção ali dos europeus. E, de repente, olha só que interessante, né? Como a comida, ela mexe com a economia. Então, a questão do paladar, né? Dizem os historiadores que a Europa, antes de conhecer esses temperos, as pessoas comiam praticamente comida estragada, né? Então, na época do verão, eles estocavam alimentos. Quando chegava o inverno, eles ficavam comendo aquela comida que tinha sido estocada, que estava praticamente estragada. E eles observaram que os temperos ajudavam a amenizar aquele sabor de estragado. Por isso que eles começaram a fazer muito sucesso. Tem um meme na internet, eu sou colecionadora de memes, tá? E, às vezes, eu vejo os memes assim que combinam com as minhas aulas. E aí eu trago, assim, para os meus alunos. Esse meme eu achei muito interessante, que fala o seguinte, olha só, vou mostrar aqui para vocês. Tantos conflitos por causa de especiarias nas grandes navegações, e você aí usando o Sazon, né? Então, olha só, né? Fala como foi importante para esse período, essa descoberta do sabor, das especiarias, como isso movimentou o comércio, tá? Os comerciantes, eles passaram a viajar acompanhando esses guerreiros, esses cruzeiros, né? Justamente oferecendo esses produtos, né? Então, eles perceberam que eles gostaram, né? De experimentar esses novos sabores. E os comerciantes viram ali uma oportunidade. Opa, esse daqui gostou do cravo da Índia. Então, eu vou comprar esse cravo e vou vendê-lo na Europa. Eles já conheceram, né? Eles vão me pagar por esse produto. Então, a questão do sabor à comida acabou estimulando esse comércio. E aí surgiram as feiras, né? Então, as primeiras feiras medievais, vejam que é mais ou menos no mesmo período em que há aquele aumento na produção de alimentos. Os camponeses, eles não começam a produzir apenas para a sua subsistência, mas, né, também começa a haver uma produção excedente que eles começam a comercializar nas feiras, né? E aí, junto, vem essa questão das mercadorias de fora, né? Que fizeram aí sucesso dentro da Europa. Houve, assim, o crescimento do comércio. Vejam, as cruzadas, né? Por mais que, no final, não conseguiram o que eles queriam, mas, a partir disso, né? A gente percebe esse crescimento do comércio. Inicialmente, era escambo, só que o escambo, ele dificultava muito essas transações, né? Então, se você queria... Ah, eu quero comer frango hoje. Mas você não tem frango, você tinha que comprar do seu vizinho. O que você tinha? Você tinha uma ovelha. Então, você tinha que pegar a sua ovelha, ir atrás de alguém que quisesse vender o frango dele e trocar pela sua ovelha. Então, o escambo, ele dificultava muito as transações comerciais. E aí, né? Pela necessidade de haver essas transações, surgiu o dinheiro. Começaram aí a surgir essas transações que passaram a ficar mais fortes, mais comuns do que o escambo. Surgiram os negócios financeiros, né? Então, dentro das feiras já tinha aquela mesinha em que as pessoas começavam a trocar moedas, né? Pra poder comprar ali dentro daquela feira. Começaram a emprestar dinheiro. E aí, começa uma polêmica com relação a esse empréstimo. Por quê? Nesse período, cobrar juros era pecado pela igreja. E aí, né? Aquela atividade começa a querer se desenvolver, mas com ruins empecilhos, né? E essa questão aí dos juros era um deles, né? Pra igreja, por exemplo, que dominava todas as relações que existiam naquela época, era pecado, né? Pra eles, quem emprestava cobrando juros era um aproveitador, né? Que iria pro inferno. Então, apesar de começar a se desenvolver essa atividade, esse tipo de atividade, ela ainda não era bem vista, né? Pelo contrário. E aí, com esse aumento aí do comércio, a economia feudal se transforma numa economia monetária. Isto é, numa base aí do que mais tarde seria o capitalismo. É o princípio, tá? Então, o comércio é que começa aí a acender essa chama que mais tarde vai se transformar no capitalismo. Aqui nesse quadro, nós temos o resumo dessa Idade Média, né? Como eu falei pra vocês, ela é dividida em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Na Alta Idade Média, ela é marcada pelas invasões bárbaras, né? Foi quando houve a queda do Império Romano. Depois, descentralização política, né? Porque cada feudo tinha a sua organização. As pessoas deixaram as grandes cidades que existiam na época do Império Romano e passaram pra ir pro meio rural. Ou seja, houve uma ruralização da sociedade, formando o feudalismo, né? Então, dentro aí dessa Alta Idade Média, nós temos a formação do feudalismo. E o fortalecimento da igreja, né? A igreja, inclusive, ela nasce aí de uma mistura, né? Daquilo que ainda existia dos romanos, do Império Romano, com as novas crenças aí dos bárbaros, né? Que eram os germânicos, né? Então, há aí uma mistura e forma aí essa base da Igreja Católica. Já na Baixa Idade Média, que começa a partir do século X e vai até o século XV, ela é marcada pelo início das cruzadas, né? Como eu falei pra vocês, as cruzadas, ela muda muita coisa aí nessa sociedade. E houve também um momento muito interessante, chamado de renascimento, né? Então, há um renascimento comercial e urbano que começa, né? A partir desse renascimento, a crise nesse sistema feudal e junto da crise, né? Eu tenho uma frase de um amigo meu estatístico que ele fala, né? Não há nada tão ruim que não possa piorar, né? Então, o feudalismo, ele já entra em crise e acompanhando dessa crise vem a peste negra. É o momento em que aquela produção de alimentos que estava excedente, que causou o crescimento populacional no início, né? Aqui a produção de alimentos começa a diminuir, né? Então, as coisas começam a ficar difíceis. E isso acaba contribuindo pra esse final aí do feudalismo, tá? E aí surge o que a gente chama de sociedade burguesa, né? Então, os famosos burgueses que o Karl Marx criticou tanto, né? Eles nascem aí nesse período, que seria aí o início do capitalismo. Os burgueses seriam os comerciantes, né? Aqueles que começaram a ganhar dinheiro vendendo essas especiarias, né? Então, eles começaram a acumular capital. A palavra burguesia vem de burgos, né? Porque nas cidades o burgo era a fortificação, onde eles ficavam. E daí vem a origem dessa palavra burguês, né? Burguesia. E nós temos aí a origem do capitalismo. Vejo que quando termina esse período aí, da Idade Média, né? Ocorre esse momento histórico, que é a queda de Constantinopla. E esse momento, ele marca o início de uma nova era, chamada de Idade Moderna. Então, surge a burguesia. A burguesia, ela também começa a fazer pressões contra alguns costumes da Igreja Católica, né? Por exemplo, aquela pressão para aceitar os juros, né? O que tem de mais, né? Cobrar juros, né? Deixa a gente cobrar. Então, a burguesia, ela começa a fazer essa pressão, tá? E aí surge uma nova era, que a gente chama de Idade Moderna. E aqui, nessa Idade Moderna, nós temos aí a base, né? O que a gente chama de economia pré-capitalista. E o que influenciou bastante foi esse movimento chamado de Renascimento, tá? O que foi o Renascimento? Quando a gente fala Renascimento, a gente imagina logo pinturas, né? Então, ele tem muito a ver com a questão cultural, mas que mais tarde, ele também acabou influenciando a sociedade e a economia daquela época. O Renascimento, ele durou entre o século XIV e o século XVII e reformulou a vida medieval, dando origem à Idade Moderna. Então, o Renascimento, esse movimento aí cultural, ele foi fundamental para que houvesse o início da Idade Moderna. Aqui nesse quadro, nós temos aí umas comparações, né? O que que muda aí no modo de pensar das pessoas nessa época que foi o início da Idade Moderna. Veja que eu tenho de um lado os valores medievais e de outro os valores renascentistas. Então, na época aí da Idade Média, primeiro, o tempo, olha só que interessante, para eles o tempo pertencia a Deus. Por isso é que eles diziam que era pecado cobrar juros. Já no renascentismo, o que que acontece? Não, o tempo, ele pertence ao homem. Por isso, eu posso usá-lo em meu benefício, né? Então, ou seja, eu posso cobrar juros. E o que que é o juros, né? Não sei se vocês já estudaram matemática financeira, mas a primeira coisa que a gente estuda em matemática financeira, quando a gente vai aprender sobre juros, né? É que os juros é o valor do dinheiro no tempo, né? Então, aqui para os renascentistas, se o tempo pertence ao homem, ele pode usar esse tempo ao seu favor. Ou seja, ele pode cobrar juros, que não tem problema algum. Outro ponto. Para os medievais, a fé é mais importante que a razão. Então, a igreja católica, ela dominava tudo, né? A fé vinha em primeiro lugar. E no renascimento, aqui, a razão e a fé são importantes. Ou seja, ele está colocando aí os dois no mesmo patamar, tá? Não é mais só a fé. É a razão e a fé são importantes. Nos valores medievais, nós temos que as ações coletivas são valorizadas, pois as pessoas se sentem parte da cristandade, ou seja, tudo que é feito de forma coletiva é melhor, né? A produção é coletiva. E já no renascimento, nós temos a ideia do individualismo, né? Então, cada um aqui, ele começa a ser visto como um indivíduo, que tem um talento e uma capacidade própria. E cada pessoa é diferente da outra, né? Então, se você tiver um talento diferente, você pode ganhar dinheiro com isso. Para os medievais, Deus está no centro das atenções, seria o teocentrismo, e o corpo é a fonte do pecado. Já nos valores renascentistas, é o homem que está no centro das atenções, ou seja, o antropocentrismo. E o corpo é a fonte de beleza. Por isso que nós vimos aí nos quadros renascentistas, né? Geralmente são figuras de mulheres nuas, né? Homens nus, estátuas e tudo mais. Justamente porque há uma mudança nesse padrão cultural. O que antes tudo era proibido, né? Essa questão da nudez, era feio, era pecado. Aqui, com o movimento renascentista, isso passa a ser visto como belo, né? Isso é uma beleza. O corpo é uma fonte de beleza. Pessoal, está se aproximando do nosso intervalo, né? São 28 e 8 no meu relógio. Vocês querem parar agora, antes de eu começar a falar sobre a reforma protestante? Pode ser? A gente faz um intervalo de 10 minutos? Não, nem pode ir pra mim até tomar um café, pra ver se desperta um pouquinho. Tá bom, tá bom. Rebeca, vamos lá. Então, a gente faz o intervalo. E quando for 20 e 18 aqui no meu relógio, a gente volta, tá bom? Ok. Ok. Vamos lá. Já tomou um cafezinho aí, Rebeca? Vamos lá. Dá pra aguentar agora a segunda parte da aula. Bom, estávamos falando aqui... Eu havia falado sobre o renascimento, né? As diferenças, o que mudou ali no ponto de vista da época da Idade Média, né? E pros novos valores que estavam transformando aquela sociedade, né? Então, nós vemos que muda aquela concepção de que Deus está no centro, agora é o homem. Aquela concepção de coletividade, não. Agora é o individualismo, né? Cada pessoa é única, cada pessoa tem um talento. Então, isso daí, essa transformação aí na cultura, acabou afetando a sociedade e a economia na época, né? E deu origem aí à Idade Moderna, influenciou bastante esse período. Outro acontecimento histórico que vai marcar aí o início, né? Preparando a base aí pra revolução industrial, é a chamada reforma protestante, que aconteceu lá no século XVI. Então, essa reforma protestante foi um fato histórico muito relevante quando a gente estuda as bases do capitalismo, né? Tem um sociólogo muito importante chamado Max Weber, se vocês já estudaram sociologia, com certeza vocês já ouviram falar sobre ele, que ele procura fazer, ele faz essa relação, aliás, entre a reforma protestante e o início do capitalismo. Então, quando o Martinho Lutero, né? Ele se revolta lá com a cobrança das indulgências, né? Esse foi a gota d'água pra ele. O motivo é que ele começa ali a se rebelar, né? Contra aquele sistema, e ele prega ali as suas 95 teses, né? E cria aquela revolução dentro da Igreja Católica. Aquilo, apesar de ter esse ponto de vista religioso, por outro lado, algumas pessoas se aproveitaram daquela revolução que estava acontecendo. Principalmente a burguesia, né? Opa, né? Alguém aqui foi contra a Igreja Católica, que até então predominava tudo, né? Ela era predominante nas relações e tudo que acontecia ali no mundo. E ali, a partir daquele momento em que Martinho Lutero começa com a reforma protestante, né? Quando ele realiza essa reforma, a burguesia, ela usa desses argumentos pra que as pessoas passem a mudar ali de ideia, né? Mudar, tirar aquela visão antiga, né? Que predominava, né? Principalmente com relação ao trabalho. A Igreja Católica, naquela época, ela pregava muito com relação à pobreza, né? Olha, pra você ir pro céu, você tem que ser pobre. E quando surge aqui a reforma protestante, essa ideia começa a mudar. Não é bem assim. O dinheiro não é... Ter dinheiro não é pecado, né? Você pode trabalhar, né? O trabalho, ele começa a ser visto como algo muito bom, porque é através do trabalho que as pessoas poderiam começar a ganhar dinheiro. Então, a reforma protestante, ela é fundamental pra que haja essa mudança de pensamento na sociedade. E ela favorece muito o início aí do capitalismo. As feiras, que antes eram esporádicas, passam a ser mercados permanentes. E nós temos o chamado retorno dos reis, né? Por que o retorno dos reis? Porque aqui a figura do rei, ela volta como algo importante. Vejam que aqui as cidades já voltaram a crescer por conta do comércio, né? Existia ali a burguesia, que morava dentro dos burgos. E o dinheiro, uma grande quantidade de dinheiro, começava a circular entre as pessoas. E essas pessoas começaram a sentir falta de segurança, né? Então, começaram a haver assaltos. E essas pessoas passaram a clamar por um rei, né? Uma pessoa ali que pudesse promover a segurança daquelas cidades. Então, volta aí essa importância do retorno do rei, né? E o surgimento de nações e estados, né? A organização aí em nações. Houve o aperfeiçoamento da bússola. Veja aqui, a bússola foi um instrumento inventado, piada pelos chineses, lá no século, se eu não me engano, no século I, né? Um instrumento realmente muito antigo. Mas quando chega aqui nessa época, mais ou menos 1848, mais uma vez errei na data, tá? Depois eu vou ajeitar isso no slide e substituir. Então, quando chega nesse período aqui da economia pré-capitalista, essa bússola, ela é aperfeiçoada. Ela passa a ser um instrumento que poderia ser colocado no bolso, né? Um instrumento aí utilizado nas navegações. E isso propicia muito essas grandes navegações. Então, o Vasco da Gama chega a Calicut, na Índia, sendo o primeiro europeu a circundar o continente africano pelo Cabo da Boa Esperança. Então, essa descoberta aí desse caminho, né? De chegar aí à Índia contornando aí o continente americano, africano, desculpa, é uma grande revolução, é uma nova rota comercial. E aí o Oceano Atlântico torna-se, então, a principal via do comércio ao início da Revolução Comercial. E aí nós temos como destaque aqueles países que se destacaram aí durante essa época, principalmente Portugal e Espanha, né? Falamos na aula passada. Por quê? Porque eles dominavam essa arte da navegação. Então, Portugal e Espanha dispararam na frente. E atrás vinha Holanda, Inglaterra, França, que passaram também, mais tarde, a ser também potências comerciais. Mas Portugal e Espanha sempre na frente. Tanto nós falamos sobre o Tratado de Tordesilhos, na aula passada, que foi o quê? O Papa decidiu dividir o Novo Mundo em duas partes. Uma parte pertenceria à Espanha e a outra em Portugal. E ali surge uma revolta dos demais países, principalmente a Holanda, a Inglaterra, a França, que eram considerados países protestantes, né? Então, eles se revoltaram, né? Primeiro, porque excluíram eles dessa partilha. E segundo, porque foi uma decisão ali tomada por um Papa. E eles eram protestantes. Então, a partir desse momento, eles também começam a correr atrás, né? Para ter seu lugar aí enquanto nação hegemônica no mundo. E houve a criação de uma Câmara de Compensação Central, né? O que seria isso? Vejam, o navegante, ele saía de um continente, ia para o outro, né? Imaginem o inglês, né? Ele sai com o seu navio, chega até a Índia, lá na Índia ele vai querer comprar especiarias, só que ele não pode carregar toda a quantidade de dinheiro que ele precisa, porque naquela época tinha a questão dos piratas, ele poderia ser roubado. Então, ele não poderia também transportar muita quantidade de ouro. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram uma espécie de Câmara de Compensação Central. Quando ele chegava lá na Índia, essa Câmara iria registrar a compra que ele fez e ia já fazer um desconto do que aqueles produtores lá, né? Aqueles que vendiam para ele na Índia, estavam devendo para ele, né? Por isso que o nome é Câmara de Compensação. Fazia-se, então, essa compensação e ele só pagaria a diferença, né? Isso evitava que ele fosse viajar aí com um grande volume de moeda, de dinheiro, de metais preciosos, que era muito suscetível aí a roubos, tá? Durante essas viagens. Então, tudo isso, né? Vai culminando todos esses acontecimentos, vão trazendo uma mudança na sociedade. Aqui estão as principais mudanças, que a gente chama de mudanças estruturais, nessas relações comerciais. Primeiro, a população que antes era servil, vocês lembram? Antes elas estavam lá nos feudos, viviam lá nas plantações, né? Primeiro era a subsistência, depois há um aumento na produtividade, elas começam a vender isso nas feiras, começa o comércio. E aí essa população que antes era servil, passa a ser maioria urbana, né? Eles começam aí a se direcionar para as cidades. A nova classe social, a burguesia, buscava o lucro através do comércio, isso também é uma novidade aqui para o período. E, por fim, o surgimento de banqueiros e cambistas, que não buscavam apenas o lucro, mas o controle dos sistemas de produção e a expansão dos negócios. Ou seja, esses banqueiros, né? Esses cambistas que mexiam só com dinheiro, eles começam a enxergar uma oportunidade de fazer mais dinheiro caso eles investissem em sistemas de produção, né? Caso eles fomentassem essa produção. E isso forma a base, né? De que leva aí ao surgimento da chamada sociedade pré-capitalista. Vejo que aqui a gente já está muito perto de chegar na Revolução Industrial. Então, os acontecimentos ali que antecederam o aumento da população, aqui, mais uma vez, depois da Peste Negra, geralmente, né? Isso daí é histórico, tá? Quando a gente estuda a demografia, a gente sempre percebe essa movimentação. Quando tem uma peste ou uma grande guerra em que muitas pessoas morrem sempre em seguida há um aumento populacional. E é o que acontece aqui nesse momento, né? Então, após a Segunda Guerra, por exemplo, até hoje em dia a gente chama, né? As pessoas que nasceram após a Segunda Guerra de baby boomers, né? Por quê? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, onde houve um grande número de mortes, houve muitos nascimentos, né? Então, tem essa geração que a gente chama de baby boomers. Aqui não foi diferente, né? Então, depois da Peste Negra, aquele momento em que muitas pessoas morreram, essa população voltou a crescer, houve um aumento populacional e também houve um movimento chamado de cercamentos, né? O que foi o cercamento? Aquelas terras que antes, né? Vocês lembram que o feudo era dividido em três partes. Tinha um manso senhorial, que era a parte onde ficava o castelo, tinha um manso servil, que era a parte onde ficavam os camponeses, e um manso comunal. Essa parte comunal, ela passa a ser ocupada, né? Então, os senhores, né? Eles começam a perceber, naquela época, uma oportunidade de ocupar esses territórios, principalmente para colocar pastos, tá? Principalmente ovelhas, né? Então, aqueles camponeses que moravam naquele território, eles começaram a serem expulsos. Isso a gente chama de cercamentos. Eles começaram a cercar aquela propriedade para que houvesse ali uma criação, principalmente de ovelhas, e os camponeses foram expulsos. Esses camponeses, quando saíam do campo, a única alternativa que aparecia para eles era a cidade, né? Então, por isso que houve aí essa urbanização. O crescimento da população urbana e o surgimento do trabalhador sem terra. Então, essa grande massa populacional, essas pessoas que estavam vindo do campo, isso a gente chama de êxodo rural até hoje, esse grande êxodo rural, as pessoas chegavam nas cidades e não tinham onde trabalhar. É nesse momento em que há uma destruição total dos laços feudais ainda remanescentes, né? Houve aí um grande aumento da população urbana e a mudança, né? Aquele trabalhador já não tem mais a terra para ele trabalhar. Ele tem que ir para a cidade procurar vender a sua mão de obra. E é interessante a gente analisar aqui essa figura muito importante, que é a figura do artesão, né? Quem era o artesão? Vocês lembram que eu falei para vocês que lá no feudo, na época do feudalismo, eles produziam tudo, né? Então, se vocês quisessem uma roupa nova, você iria fabricar a sua própria roupa. E aí surgiram aquelas pessoas mais talentosas, que sabiam costurar, que sabiam fazer calçados, e eles eram os artesãos, né? Eles tinham ali um ofício. E o que que acontecia? Quando você queria comprar um sapato novo, você ia, levava a matéria-prima para o sapateiro, levava o couro, o tecido e tal, e ele fabricava esses sapatos. E depois você pagava, né? Era assim que funcionava. Depois, com todas essas mudanças, esse artesão, ele muda a forma de trabalhar. Veja que ele não tem mais condições de ter sua oficina, tá? Com essa mudança, essa urbanização. E aí o crescimento, vocês lembram que os burgueses, né? Aquele pessoal ali que trabalhava com comércio, eles começam a ter muito dinheiro, né? Começam a acumular capital. E eles observam uma oportunidade aí na figura do artesão, né? Então, o artesão, ele passa agora, nesse momento, apenas a vender o seu trabalho para o capitalista. E o capitalista, ele passa a fornecer essa matéria-prima, ele também passa a ser o dono dessas ferramentas, e também passa a ser dono do prédio onde esse artesão trabalha, né? Esse artesão que, de repente, morava lá na área rural, ele vai para a cidade, não tem onde ele ficar, e ali, aquele pessoal que trabalhava com dinheiro, os banqueiros, né? Eles já tinham recursos. Então, eles disponibilizavam um prédio, olha, você vai morar aqui. Eu não te preocupa que eu vou te dar matéria-prima. Eu vou te dar as ferramentas. E, no final, esse artesão, ele ficava preso, né? Ele ficava ali vendendo apenas a sua força de trabalho. Então, é interessante a gente fazer análise dessa mudança na figura do artesão, porque acaba que, no final, aquele proletariado agrícola, aquelas pessoas que viviam em péssimas condições, lá nos feudos, os camponeses, eles são expulsos, quando ocorrem os cercamentos, eles são expulsos das áreas rurais, vão para a área urbana, e acabam, então, se tornando o proletariado urbano. Ou seja, o que é o proletariado que o Karl Marx falava tanto? São aquelas pessoas que não são donas de fatores de produção, e, por isso, eles precisam vender a sua mão de obra para sobreviver. Em suma, ou seja, resumindo aqui, a acumulação primitiva de capital, ou seja, juntar dinheiro, né? Vejo que, para que a Revolução Industrial acontecesse, primeiro, houve essa acumulação de recursos, né? Então, ela ocorreu, essa acumulação de recursos, ocorreu entre os séculos XVI e XVII, por meio de quatro principais fontes. Primeiramente, o comércio, vocês viram que, após as cruzadas, o volume de comércio cresceu bastante. O sistema industrial de produção doméstica, aquela relação do artesão, né? Que eu falei para vocês, o artesão antes, você dava a matéria-prima para ele, ele fabricava o sapato, a roupa, e depois você pagava o produto final. Isso acaba, né? Os banqueiros aí, quem tinha recursos, eles começam a ver uma oportunidade de propiciar tudo para esse artesão. E esse artesão, ele fica ali, só vendendo mesmo a sua mão de obra. Então, quando isso começa a surgir, isso gera mais recursos, tá? Movimento dos cercamentos, e uma grande inflação de preços que ocorreu nesse período. Vejo que, nessa época das grandes navegações, foi o período que a Espanha chegou na América. Os espanhóis chegaram na América e encontraram, né? Quem foi que eles encontraram ali primeiro? Os espanhóis. Os povos, os maias, os aztecas, os incas, né? E essas antigas civilizações, eles já tinham o hábito de usar o ouro. Só que para eles não tinha tanta importância assim como o povo europeu. Mas eles já tinham, já fabricavam utensílios a ouro. Quando os espanhóis chegaram lá, né? E teve aquela guerra, né? Eles conseguiram acabar com aquelas antigas civilizações, é como se eles tivessem encontrado uma mina de ouro. O ouro ali já estava pronto. Então, na Europa, começa a surgir um grande fluxo de ouro, né? Chegando aí dessas grandes descobertas. Logo, né? Quando a gente vai ver isso lá, mais na frente, macroeconomia, quando nós temos muita moeda em circulação, naturalmente há uma inflação. Então, isso aconteceu nesse momento, né? O ouro circulando causou aí uma inflação de preços. E aí foram as bases, então, para a famosa Revolução Industrial. Ou seja, foram vários acontecimentos aí, principalmente o comércio ajudou bastante. Vejam que esses banqueiros, né? Esses burgueses, eles acumularam muito dinheiro. E aí, onde eles investiriam esse dinheiro? E surge a Primeira Revolução Industrial. Eu vou colocar um vídeo para vocês. Esse vídeo, ele é mais histórico, tá? Ele é diferente do primeiro. O primeiro, ele falou sobre as cruzadas. Teve um que eu deixei para vocês lá no portal, que ele fala sobre a peste negra. Só não passei aqui para vocês, senão ele ia tomar muito tempo da aula, tá? Aí eu vou passar só esses dois. Primeiro foi o das cruzadas. E esse daqui ele é interessante, porque ele mostra bem no início, né? Como é que funcionava, como é que um tecido era feito. Vejam que a Revolução Industrial, ela inicia na Inglaterra. Aí nós vamos aprender por que começou primeiro na Inglaterra. Nós temos aqui os motivos. E no vídeo mostra, né? Como é que funcionava, como é que lá na Inglaterra se produzia o tecido? E de repente, com as novas máquinas criadas, aquela produção passou a ser muito mais rápida e muito maior. E isso ocasionou a Revolução Industrial. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Professora, pode deixar lá no portal o vídeo da peste negra? O da peste negra já está lá, tá? Eu só não vou passar aqui. É, só não vou passar aqui porque ele vai tomar muito tempo da aula. Mas vocês podem se informar, tá? Vamos lá. O início da Revolução Industrial. Vamos lá. O início da Revolução Industrial. 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 Mas cerca de 200 anos atrás, tudo começou a mudar com a help de mils. As primeiras fábricas colocaram produtos de produtos que poderiam ser achados em locais, e oferecer uma nova forma de trabalhar que mudou a forma que as pessoas vivem. As sociedades que já respondiam ao ritmo do sol e do século, agora mudaram para a batalha. Essa revolução industrial vai trazer grandes fábricas e classes trabalhadoras, empreendedores e inventores, e uma era que chamamos de miltimers. So, o que as pessoas fizeram 200 anos atrás, se precisavam de uma necessidade de vida, como roupas? Se você precisava de uma nova roupa de pantalha, não há uma maul nele, então você tem que fazer. E a primeira coisa que você precisa fazer é pegar o material raw. Agora, em algumas regiões, você se transforma para o coton ou flax, mas aqui em New England's olde Sturbidge Village, você se transforma para... ...seep... ...for their wool. ... 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